Vou mandar pra galera Fala galera, pedalando aqui em cima da Ponte do Esqueleto Viaduto ali que vai pra Gorderópolis Aqui uma antiga olaria abandonada numa fazendinha Isso aqui é uma altura incrível, mais de 30 metros de altura Mas é um lugar surreal pra passear, dá pra vir fazer piquenique Tem uma equipe aqui que faz salto de Bung Jump Realmente é um local muito bonito mesmo Esse carro passando ali também é mais alto do que aqui Ali dá 50 metros de altura E aí E aí E aí